Maravilha, maravilha! Dando continuidade ao nosso vídeo passado, onde nós apresentamos as moedas valiosas com os erros, reverso, fazendo o giro do relógio, as moedas, disco e nuque cortado, fazendo as populares moedas, final de chapa, e as brutas moedas com o cunho trincado, rachado e quebrado, fazendo belos efeitos nas nossas moedas. Na nossa estreia, perguntaram como e onde vender as moedas. Entra dentro dos grupos de numismática e grupos de colecionadores de moedas. Conheçam as regras dos grupos. Faça sua postagem. Identifique as moedas que os colecionadores estão à procura. Lá, após a postagem, os colecionadores vão para o seu particular e fazer oferta na sua bruta moeda. Vamos que vamos! Deixe o like, compartilhe os nossos vídeos e vamos para mais um duplo erro da nossa numismática. As moedas com erros são moedas escassas. Agora nós vamos ver a diferença de uma moeda boné punho descentralizado e moeda disco descentralizado. Aqui nós temos a borda mais grossa do lado direito e sem a borda do lado esquerdo. Quando você pegar uma moeda como essa e observar o bordo dela, nós vamos ter parte serrilhada e parte sem serrilha. Essa é a moeda punho descentralizado, fazendo a popular moeda conhecida como moeda boné. O valor dessa peça com esse detalhe de R$ 80 a R$ 120. Aqui nós temos uma moeda comemorativa que tem o defeito disco descentralizado, fazendo esse lindo boné. Essa moeda já é especial, o C.A.B.C.R. 40 anos, tiragem de R$ 40 milhões. Quando esse disco entrou na virola, ele não encaixou totalmente dentro da virola, fazendo então esse efeito do lado direito, sem a borda do lado esquerdo. E essa moeda foi apelidada, venda numismática, como moeda boné. O valor dessa peça, no mínimo, de R$ 600. Agora, observe essa outra peça. Uau! Aqui é a nossa moeda da Rio 2016, com esse lindo e maravilhoso boné. O valor dessa peça já varia de R$ 600 a R$ 800. As moedas das Olimpíadas com erros. Pessoal, agrega bons valores. Vamos conhecer agora um outro erro espetacular, que agrega bons valores dentro desse universo mágico da numismática. Vamos aprender a identificar esses erros. O defeito que vamos apresentar agora, na minha opinião, são belas obras de artes. É o defeito conhecido como núcleo deslocado. Como acontece se, no momento da confecção da moeda, o miolo prateado, ele não encaixa totalmente dentro do anel revestido de bronze. Entra para a cunhagem dessa forma. Quando isso acontece, nós temos então essas belas obras de artes. Observem que espetáculo de moeda. Olha o anel revestido de bronze, bem deslocado. Nesse ponto, quase que tivemos o núcleo vazado. Lado oposto, olha que belo deslocamento desse núcleo. Como ele expandiu dentro do anel revestido de bronze. Observem a riqueza de detalhes. Qual o valor dessa moeda? De 500 a 600 reais. Essa segunda peça. Que maravilha, hein? Aqui, o núcleo, ele vazou. Olha que interessante. Lado oposto, observem. Que moeda espetacular. O miolo prateado expandiu bem para o anel revestido de bronze. O valor dessa peça, de 500 a 600. A terceira peça. Que linda, hein? São belas obras de artes. O valor dessa moeda, de 500 a 600 reais. Vamos para mais um erro de cunhagem. Olha ela aí. A matriz de cunho duplicado. Como esse erro pode acontecer? Na produção do desenho gráfico. Pode ser que tenhamos elementos duplicados. Ou depois que o desenho já é feito, é produzido o cunho principal. Esse cunho principal, ele vai produzir vários cunhos que vão fazer cunhos para produção em grandes escalas. No momento dessa passagem do cunho principal para esses cunhos, pode ser que a máquina dê uma tremeda e faça essa duplicação. Aqui nós temos a 50 centavos, do ano de 1998, com a duplicação no reverso e também a duplicação no anverso. Observem a palavra Brasil duas vezes. O valor dessa moeda, de 150 a 180 reais. Vamos para a segunda peça. Nessa peça, nós temos um defeito especial. Observem, o Brasil duas vezes, está mais deslocado. O valor dessa moeda, 180 reais. Vamos agora para uma peça mito. Santo grau da nossa numismática. Aqui está ela, a 5 centavos de 2005. Que tem o Brasil do lado direito e o Brasil do lado esquerdo. E nesse caso, a gente chega naquela teoria. Como que esse Brasil ia ser duplicado do outro lado? Aqui, na minha opinião, é o erro do desenho gráfico. O desenho gráfico foi feito com o Brasil desse lado e desse lado. Vamos para uma obra de arte da nossa numismática. Mas antes, deixa eu falar o valor dessa moeda para vocês. Pessoal, 800 reais catalogado. Que peça, hein? Que peça. Observem a riqueza de detalhes dessa peça. Aqui é a nossa BC 40 anos, onde nós temos a Inscrições Banco Central do Brasil. Observem, 1965, 40 anos, 2005. Essa moeda é uma obra de arte. A matriz que produziu essa moeda. Pessoal, que matriz, hein? Show de bola. O valor dessa moeda, no mínimo, de 600 reais. Peça espetacular. No próximo vídeo, nós vamos apresentar as famosas moedas conhecidas como unho trocado, disco trocado. Essas moedas são espetaculares. Aqui, um pouco, para vocês apreciarem. Uma das moedas espetaculares. Para o próximo vídeo, nós vamos fazer a apresentação dessas brutas moedas, conhecidas como mula, híbrida e cabecinha. Deixe o like, compartilhe os nossos vídeos e vamos fazer esse canal bater 100 mil inscritos. Conto com todos vocês. Obrigado pelo carinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Vamos que vamos para cima. Fique com Deus e até o próximo vídeo.